Olha só, eu acho que acompanho o Monark desde que ele gravava Minecraft, gente, ver ele crescendo de novo com o Flow foi uma coisa realmente bem legal. Dava pra perceber bastante que nos primeiros podcasts, assim, ele fazia aquilo com muito amor, cara, bem divertido. Mas, na verdade mesmo, eu não sei, cada vez mais que eu assistia, parecia que aquela essência aí é simplesmente se perdendo. Até o momento que eu comecei a não assistir tanto assim, porque tava começando a ficar bem estranho. Cada posicionamento do Monark, por exemplo, ele comparando a morte de homossexuais com pessoas que bebem refrigerante, tipo, nada a ver. Parecia que não fazia mais sentido eu acompanhar uma coisa dessa. Ainda mais que o Igor tava ali também consentindo, sabe? Basicamente era sempre o Monark bêbado tentando acabar com a própria carreira. E agora, nossa, mano, mas ele chegou num nível que eu nunca tinha visto antes. Eu acho que ninguém muito influente, assim, tinha chego num nível de defender nazismo. E eu fico muito triste com isso mesmo, cara, não pelo fato dele ser cancelado, sabe? Ele foi cancelado com muita razão e a gente já chega nisso se é que preciso. Mas eu fico triste porque ele é o Monark, sabe? E tem muita gente que também tem muito certo carinho, assim, com ele. Por conta do passado e tudo mais. Eu acho que ele não fez da maldade, assim, ele não é uma pessoa maldosa. Mas os pensamentos que ele tenta compartilhar ali podem acarretar em um mau absurdo se seguidos por outra pessoa. Só que ele é burro e não compreende isso. Pelo menos eu espero que ele seja burro, né? Mas eu vou mostrar pra vocês que talvez ele já tenha esse pensamento aí faz muitos anos. E meio que só liberou agora, né? Na verdade, liberou aos poucos. Não foi, cara. O negócio de nossa, tava bêbado e falei isso. Até porque quem, mano, fala um absurdo bêbado, assim, parece que eu nunca vi isso. Eu bêbado falo de Los Hermanos e Doctor Who, mano. Enquanto ele apoia nazismo com todas as forças. Nesse momento é meio impossível tu não saber o que aconteceu. Porque tudo ficou tão grande que passou até num jornal nacional. O Monark literalmente saiu, foi expulso, demitido do Flow Podcast. Que ele mesmo criou, né, mano? Pois é. Ele que deu a ideia pro Igor quando o Igor, na verdade, queria criar lá um canal de unboxing. E agora, por conta de um monte de erro dele desse último. Não só erro, né, cara? Crime. Ele teve que abandonar a empresa e o canal que ele mesmo criou. Era só pra ser mais um podcast normal. Tudo bem que com o Monark, eu acho que nenhum é normal, né? Mas foi lá com o Kim Kataguiri e com a Tabata Amaral. Até que o Monark falou uma merda, mano. Que no Brasil deveria existir um partido nazista. E que perturbação, né, cara? Como que alguém pode pensar em algo assim? Ele acredita tanto na liberdade de expressão. Que quer dar liberdade de expressão pra alguém que quer tirar a liberdade de expressão. E não só isso também. Que quer tirar a vida de outras pessoas só por elas existirem. Eu gostaria muito de falar que, tipo, nossa, opinião unânime. Todo mundo tá contra o Monark. Só que os dados, cara, infelizmente, mostram muito bem o contrário disso. Olha só essa reportagem aqui. Tais grupos crescem 270% no Brasil em 3 anos. Que doideira, mano. Acontece que mesmo sendo óbvio pra muita gente. Outras pessoas são facilmente influenciáveis. Ou agora com os comentários do Monark, meio que se vem assim, confirmando o pensamento que elas têm na cabeça. Tipo, nossa, o nazismo não é tão ruim assim. Eu não preciso me tratar porque eu não sou um completo doente. Olha lá o Monark, dono do maior podcast do Brasil. Ele concorda comigo? Que legal. Essas pessoas aí começam a pensar que esses pensamentos são normais por conta de um grande influenciador. Na verdade, pensam que são pensamentos elevados, né? Somos super inteligentes, nossa. Por isso que, obviamente, o influenciador não pode, cara, influenciar. A ser criado um partido nazista. Aliás, na verdade, ninguém pode. A apologia ao nazismo no Brasil, mano. É simplesmente crime. Isso é o mínimo. Não existe, mano, total liberdade de expressão pra uma pessoa que a primeira coisa que ela vai querer fazer é tirar a tua liberdade de expressão e exterminar raças. Simplesmente tenham isso em mente, tá? É bem o básico, mas, tipo, o Monark não sabe. Ele serviu de exemplo muito bem pra mostrar que a sociedade não aceita mais esse tipo de discurso, ainda bem. Depois que viralizou o que ele falou, quase todo mundo que participou de algum podcast lá no canal pediram pros vídeos serem retirados. Só essa thread aqui no Twitter, cara, mostra que mais de 30 pessoas pediram publicamente pros vídeos serem privados. Teve o Calango, o Sidok, o Iberê, o Lucas, o Pedro Loss também. Porque simplesmente ninguém mesmo quer se vincular a uma pessoa que tem esses pensamentos. E eu acho incrível, mano, um absurdo mesmo. Que o público começou a falar, tipo, nossa, eles tão pedindo pra retirar os vídeos só por hype. Eles querem chamar atenção, assim, no cancelamento do Monark. E não é bem assim, mano, pelo amor de Deus. Isso aqui é muito acima, sabe? Não é um cancelamento na internet. É tu vincular a tua imagem com literalmente, olha a palavra, literalmente, cara, extermínio de pessoas. Não é um cancelamento porque alguém fez, sei lá o que, mano, o cara tá fazendo apologia ao nazismo. E um podcast onde milhões de pessoas assistem, sabe? Agora ele tá literalmente sendo investigado por sei lá quem, mano. E ele pode até ser preso, na verdade. Todo mundo, assim, que ele foi cancelado no começo, começaram a divulgar, assim, as marcas que patrocinam o Flow. E, na verdade, muitas ali que estavam na imagem, cara, nem patrocinam de fato, sabe? Tipo, o iFood que tinha parado de patrocinar no ano passado. E, nossa, como eles devem se arrepender disso, né? Só que as pessoas vão com muita raiva de, tipo, nossa, vamos boicotar. E eu não concordo com isso mesmo entendendo, tipo assim. Eu acho que se realmente a empresa, cara, não falar nada em 24 horas, como é que não vai se manifestar, né, mano? Pelo amor de Deus, será que realmente apoia isso? Só que eu não concordo na primeira hora, assim, quererem cancelar que nem maluco as empresas. Sendo que, às vezes, elas estão esperando o pronunciamento do Monark, alguma coisa assim. Claro que realmente é uma ótima forma de fazer elas agirem, né, cara? Porque, realmente, eu acho que nesse momento eles perderam todos os patrocínios. E eu não consigo nem imaginar, na verdade, quantos milhões, e é milhões mesmo, mano, que eles perderam com isso. Falando em pronunciamento do Monark que eu falei, mano, ele foi lá e se pronunciou mesmo. Só que, no fim, ele falou que tava bêbado. Por favor, gente, compreensão, eu tava bêbado. Parece piada, tá ligado? Aquele vídeo genérico da youtuber se desculpando. Quem é esse cara aí, mano? É o Z? Por favor, me compreendo, mano. Foram quatro horas de podcast e eu tava bêbado. Isso aí também me lembrou o Xbox Mil Graus, mano. E sei lá quantas horas de contexto. E, na verdade, sobre ele ter falado que ele só falou isso porque ele tava bêbado. O Bounty, que é um streamer, ele tweetou que há muitos anos atrás ele teve essa mesma conversa com o Monark. E que ele tava completamente sóbrio, sabe? Só que ele defendia a mesma coisa. Ele não deu muitos detalhes a como foi a conversa e tal. Mas ele também falou que ele tava fazendo o papel da Tabata. Que, obviamente, né, no podcast ele tava contra o Monark. Isso é muito triste, de verdade. Porque mostra que o Monark provavelmente carrega esses pensamentos faz muitos anos. Não é tipo, nossa, eu tava bêbado. Daí eu fui lá e defendi o nazismo. Dizem, né, cara, que a bebida entra e a verdade sai. Eu não sei vocês, mas parece bem real. Assisti lá o Igor começando o último podcast, cara, com o Monark, que foi muito doloroso mesmo. E, sinceramente, olha que loucura, cara. Eu esperava mesmo que o Monark tivesse mais respeito com o público. E eu tô falando sério, cara. Mesmo depois de tudo, tá ligado? Eu esperava. Só que, na minha opinião mesmo, isso não aconteceu. Em nenhum momento, no podcast, ele pediu desculpas. Ele falou que errou. No final do podcast, ele falou cinco palavras. E eu fico pensando, mano, será que ele realmente entendeu o negócio? Ou será que ele tá pensando que toda a sociedade tá contra ele? Que as pessoas tão limitando a liberdade de expressão? Ele simplesmente parece tão orgulhoso e não uma pessoa arrependida. Mas aí também foi só como eu interpretei. Ainda que eu gosto muito dele, cara. Então imagina. O cara botou em risco praticamente 100 empregados do Flow lá. Provavelmente milhares de famílias que dependem desse programa. Até mesmo o Flow Sport Club, que não é ligado diretamente com o Monark, perdeu patrocinadores enormes. Eles estavam agora streamando os jogos do Cariocão, sabe? E eles perderam simplesmente o direito de imagem. No mesmo dia do cancelamento, também até uma entrevista com o Zico. E era simplesmente o sonho do David Jones, mano. E tudo isso foi meio que cancelado total. Eu acho injusto sim, eu acho triste. Só que também é o mínimo, cara. Não tem o que fazer. Tem que ser feito mesmo. A sociedade tem que repudiar quem fala esse tipo de coisa. E cortar todos os laços possíveis. E o David Jones até entendeu, gente. Ele mesmo tinha dito que se o Monark não saísse do Flow, ele mesmo ia sair. Eu não tenho ideia de como vai ser o Flow Podcast, cara, daqui pra frente. Até o nome, né, mano? O Flow Podcast foi o Monark que inventou. Que doideira, cara. É possível que muitos patrocinadores voltem agora que ele saiu. E ele não saiu só da frente, não, cara. Saiu da empresa inteira. O Igor comprou, vai comprar a parte dele, alguma coisa assim. E se o Monark for fazer um podcast novo agora, voltar a gravar Minecraft, mano. A situação é triste, sabe? De qualquer jeito. E também ver o Podpah meio que comemorando isso. Se foi isso mesmo, né, cara? As pessoas tão falando. Eu acho mais triste ainda. Não tem o que comemorar, cara. Pode ser rival. Mas o cara tá fazendo a apologia ao nazismo. Tem que cobrar, mano. E com muita sorte mesmo ensinar. Não tem o que comemorar. Nossa, foi cancelado, tá ligado? Tu teve a liberdade de ser burro, Monark. Agora aguenta, mano. A liberdade de todo mundo querer te cancelar. Tu queria tanta liberdade que deu nisso. Se tu puder, por favor, dá a tua opinião nos comentários. Dá like no vídeo, senão tu vai estar concordando com o Monark. E se inscreve no canal, tá? Que coisa, mano. Eu nunca esperava fazer um vídeo assim. Doideira, hein? Até a próxima aí. Tchau. Estamos começando mais um Flow Podcast. Sejam todos bem-vindos numa quinta-feira. Mas a verdade é que esse é o último programa do Monark aqui comigo nessa mesa.